Gente, eu tô conseguindo Sério, eu não tô conseguindo Não tô sabendo lidar ainda Viver na câmera morena Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, gente, estou bem ansiosa Porque vamos o que? Ficar morena Coloquei uma foto no insta da tinta e todo mundo falou Não pinta, pelo amor de Deus Misericórdia, o que tu vai fazer? Vários comentários pra que eu não pintasse Mas hoje eu acordei assim Bem decidida a ficar morena Porque meu cabelo, gente, tá um tom bem oxidado Então ou eu fico mais loira Ou eu escureço ainda Hoje eu tô cansada de ficar loira Eu pinto meu cabelo desde os 14 anos É a última vez que eu me vi morena Eu tinha 13 anos Eu vou fazer 20 Então olha só o tanto de tempo Mais de 5 anos Então escolhi a tinta Escolhi essa daqui da Garnier Nutrice Que é a cor castanho claro Amêndoa 5.0 É uma cor que eu achei muito bonita Não sei se vai ficar bem parecida com a da caixa Mas foi a cor que eu gostei Já fiz a misturinha E agora eu vou aplicar junto com vocês Vamos lá Gente, outra coisa que eu queria falar Pra vocês não repararem na minha unha Que tá dois dedos sem unha Mas eu vou consertar Então vamos lá Vou dividir ele Em quatro partes A CIDADE NO BRASIL Bom gente, eu prefiro pintar com o pente Porque aí eu já vou pinteando E aí separa as partes que já pegou e que não pegou Melhor pincel Eu também não tô com pincel ali Eu não passei creme aqui na festa Mas se vocês quiserem passar Vocês passam Porque mancha Melhor pincel Melhor pincel Melhor pincel Melhor pincel Come on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on And we'll go And we'll go And we'll grow in number Bom gente, tive que fazer outra misturinha Eu comprei duas tintas e usei uma e meia Fiz agora meia só da outra Meu cabelo não é muito cheio Por isso que eu não utilizei duas tintas Mas também não deu pra utilizar uma só Então eu tô aqui mexendo Pra terminar esse lado aqui Gente, olha como cobre rápido Fica morena no instante Loura sofre Muita coisa E olha só, a primeira vez pintando Eu tô toda suja Olha isso, eu tô toda suja Nossa senhora Bom gente, tô tentando tirar aqui Tanto que eu manchei a minha testa Terminei agora São primeiras 10 para as 4 Vou tirar 4 e meia E Jesus Olha isso A situação Primeira vez que eu faço a pintar o cabelo Escuro Então tem que ter que tomar cuidado Com várias coisas pra me manchar E eu não tive cuidado Porque eu queria que cobrisse bem Então vamos ver como é que eu manchar Daqui a 40 minutos eu trago o resultado pra vocês E eu tô morrendo de merda Tô muito ansiosa pra me dar o resultado Então é isso gente Vou esperar E trago o resultado pra vocês E aí amores Esse foi o resultado Gente Eu acho que eu já quase Gente É muito estranho olhar na câmera E me ver morena Sério É muito esquisito Eu amei demais o resultado Nunca imaginei que fosse Que eu fosse gostar tanto É Mano Eu ainda não tô me acostumando Mas me contem o que vocês acharam Dessa transformação Vou contar pra vocês a cor certinha Tá bom Eu usei a tinta da Garnia Nutrice A 5.0 Castanho Claro E E não ficou a cor muito parecida com a embalagem Mas ficou muito melhor Eu pensei Obviamente que ainda vai desbotar Não vai ficar essa cor Mas eu queria que ficasse Porque eu amei muito Olha O meu medo Em pintar meu cabelo De escuro Era ficar algumas partes Meio loiras Como eu já vi vários vídeos aqui no Youtube De várias meninas Que ficaram com alguns reflexos E eu sempre odiei Eu gosto de um cabelo Com um tom uniforme E olha Gente Não Fala sério Que olha isso Não tá manchado Tá tipo Perfeito Eu tô começando a acreditar Que eu nasci pra ser cabelereira Porque nossa Ficou muito boa E ó Eu amei demais Ficou uma cor Ficou uma cor linda E olha o brilho desse cabelo Quero ficar morena pra sempre Gente Isso foi uma mudança Que eu fiz na minha vida Muito necessária Eu vou fazer somente um vídeo E desculpem Tá toda hora sentada Porque meu cabelo é novo Então eu posso ficar sem Obrigada Vou fazer um vídeo somente explicando Talvez vai ao ar primeiro que esse Tá Então eu já fiz o vídeo somente explicando Por que Que eu resolvi Sair do loiro Vocês amavam muito Mas Eu acho que mudança é muito necessária Gente É isso Espero que vocês tenham gostado Eu peço Do fundo do meu coração Gente Pra que vocês não me matem Foi uma vontade que eu tinha É uma coisa que eu precisava Era mudar um pouco Há mais de 5 anos Eu pintava o meu cabelo de loiro Isso é papo do outro vídeo Eu já tô falando aqui Que eu não tô me aguentando hoje Olha gente Então esse foi o resultado do meu cabelo O cabelo parece que tá Mais cheio, né Mas ó Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar em gostei Tô bonita Estou morena Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Clique em bastante gostei Se inscreva aqui embaixo Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau